O Corinthians tá igual o Cruzeiro antes do Pedrinho aí a subir e o Ronaldo. Turma, o craque Neto, apresentador dos donos da bola da Band, comparou a situação do Cruzeiro de 2019 com a situação atual do Corinthians. Vamos acompanhar o vídeo completinho pra vocês. Se antes vocês deixarem o seu curtido no vídeo, deixe o seu gostei. É de graça, vocês me ajudam, me apoiam, me motivam a trazer mais vídeos com o mês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos lá acompanhar? Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive pra crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. Vou falar sobre o Corinthians. Só que é o seguinte, pra você saber dessas dívidas do São Paulo, o São Paulo demora pra... Palmeiras também, cruzeiro. Agora o Corinthians toda hora é uma mentira, toda hora é uma vergonha, toda hora é uma coisa nefasta, toda hora é uma visão diferente. Que pode, o clube como o Corinthians, que arrecada um bilhão de reais, ficar numa situação como essa. Olha quanto de dinheiro entra no Corinthians, um time que tem um bilhão. Um bilhão. Um bilhão. E outra coisa, imagina só se o Corinthians pudesse usar de uma maneira sensata o dinheiro do que tem de patrocinador e de renda. O Corinthians seria um time não imbatível tecnicamente, mas financeiramente. Mas vocês administram a casa de vocês desse jeito. Mas vocês esquecem. Porque hoje, a porrada da imprensa e de todos os programas é uma administração de cinco meses. Mas vocês esquecem os 27 anos que foi. Olha o legado de 27 anos. Isso é muito grave. Eu não sei se tem que ter uma intervenção. Porque não é possível. E o Corinthians só não caiu até agora, principalmente por causa da sua torcida. Porque se não tivesse uma torcida como essa, meu irmão, o Corinthians já estava há um bom tempo na segunda divisão. E está propício aí para a segunda. O caminho sempre é esse aí. Qual que é o caminho para a segunda divisão do Palmeiras duas vezes? Quatro vezes do Vasco. Duas vezes do Grêmio. Fluminense. O Grêmio foi três vezes, viu? Atlético do Vasco. Duas vezes do Grêmio. Fluminense. Atlético Mineiro. Cruzeiro. O Corinthians está igual o Cruzeiro antes do Pedrinho aí a subir e o Ronaldo. O Corinthians está no trilho, irmão. Está devagarzinho no trilho. E está mesmo. Está seguindo os passos do rebaixamento. Um clube que tem um estádio que não pagou. Um clube que deve para todo mundo. Um clube que não tem dinheiro para pagar o salário dos funcionários, meu irmão. Ô, vocês estão devendo. Vocês estão devendo para funcionário que ganha dois mil reais, truta. Vocês estão de sacanagem? Vocês estão brincando com os funcionários que limpam a grama? Que limpam o banheiro que vocês usam? O vaso sanitário que vocês usam? A cozinha que vocês usam? Os funcionários que limpa para vocês ficarem sentados lá? Vocês devem para os funcionários. Vocês jamais deveriam dever para os funcionários do Corinthians. Mulher que tem filho autista. Que não tem dinheiro. Quem limpa o campo. Quem limpa o vaso sanitário de vocês. É isso, né, turma? Ninguém teve dó do Cruzeiro, né, nesses últimos anos. Não é agora que eu vou ter dos corintianos. Dó, compaixão, só dos trabalhadores. Principalmente os assalariados. Aquelas pessoas que recebem muito, mas muito menos do que os jogadores. E depende muito do dinheiro do Corinthians para o sustento familiar. Isso eu fico com dó. Com compaixão. Porque, infelizmente, a gente sofreu. Vivemos isso também na pele com o Cruzeiro. Os mesmos problemas internos com jogadores, salários atrasados. Esses contratos aí inacreditáveis. Influências, assim, de diretorias antigas. Só algumas, né, das semelhanças entre Cruzeiro e Corinthians. Talvez só o Cruzeirense que viveu nessa época vai saber mostrar o que evitar para não acontecer com o Corinthians o que aconteceu com o Cruzeiro. E, graças a Deus, o Cruzeirense vai saber aproveitar a partir de agora, a partir desse ano, o momento atual do Cruzeiro. Agora com o Pedrinho. Tudo tende a ser muito, mas muito melhor gerido do que os últimos anos. Um time forte do Cruzeiro brigando sempre por taças. Eu peço para vocês deixarem sua curtida no vídeo, deixe o seu gostei. É de graça, vocês me ajudam, me apoiam, me motivam a trazer mais vídeos como esse. E vamos acompanhar também a repercussão da saída do Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro. Um dos últimos, se não for o último, a sair da SAF. Que era do Ronaldo, agora com o Pedrinho BH. Vamos lá conferir? E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva, para não perder vídeos assim como esse. O que é esse negócio do Gabriel Lima aí, meu filho? Gabriel Lima? Tá sabendo? Não. Será que ele tá saindo do Cruzeiro? Cara, eu não me incomodaria. Sério, tô muito sincero com o tio. Por quê? Não vai fazer falta? Não, acho que não. Acho que existem profissionais capacitados para substituí-lo nesse caso. Ele é CEO do clube, né? CEO. Acho que tem profissionais capacitados para substituí-lo. O que eu tinha de informação é de que ele, Elton e amigos, é de que ele, Valuzero, participaria do processo de transição e que depois do processo de transição ele deixaria o clube. Exato. É isso mesmo, né? Então, esse processo agora... Tá sendo concretizado. Concretizado e ele vai sair. É, não, aí não vou... Eu tô checando aqui também. Foi até, se eu não me engano, aliás, deixar um abraço lá para a turma do Deus Medibre, né? O Rodrigo Genta, o Popó, enfim, toda a turma. Parabéns pelo... Ah, eles que deram essa informação? É, eu vi o Deus Medibre publicando. Parabéns pelo programa que começou hoje. Fiz o canal lá no Bora para a Resenha. Muito bacana, né? É uma merda ter colocado o nosso horário, mas tudo bem. Tô brincando. Não, 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 não. É mais cedo, é mais cedo. Dez e meia da manhã. Sim, eu entendo como um caminho natural a saída do Gabriel Lima. Acho que agora, até o Tiago falando dele ser substituído, acho que agora é tranquilo qualquer CEO chegar no Cruzeiro, substituir e seguir fazendo um trabalho que já está todo pavimentado, né? Então, até por isso, agora, nem por isso uma saída dele vai ser possível não reconhecer o trabalho que ele teve com relação a toda montagem, né? Também a receitas que ele ajudou o clube a criar com as próprias pernas nesse período. Podia ter feito melhor? Sempre, todo trabalho a gente vai falar, né? É, podia ter feito melhor aqui e ali, podia, mas isso também é um trabalho que eu acho que tem um reconhecimento relevante pelos serviços prestados e se for mesmo essa informação ela acabar se concretizando, entendo como um processo natural. Afinal de contas, todo o staff do Ronaldo que foi montado, desde o departamento de futebol passando por outras áreas, com exceção da Kim Saito, que segue no futebol feminino, mas de uma maneira geral, estão acontecendo mudanças ainda nesse processo de transição do Cruzeiro, menos de 45 dias desde que a gestão do Pedro Lourenço assumiu em definitivo o Cruzeiro. Ô Valor, eu só achei que foi rápido demais do momento que, pela conversa que o Pedrinho teve justamente na entrevista de entrega do clube, das chaves do Cruzeiro, naquela entrevista coletiva, que o Gabriel ficou mesmo ao lado ali durante a coletiva, eu achei que esse processo seria um pouco mais longo. Me surpreendeu, será agora, nesse momento? É, assim, eu não consigo falar, né, como que estão acontecendo as coisas internamente, mas começou lá no final de abril, né, a gente hoje está, tem 40 dias, digamos assim, talvez as partes já tenham entendido que, ó, daqui pra frente é a famosa bicicleta sem rodinha, né. Agora é com você. É, vai, 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 por conta de vocês. Deixa eu só emitir a minha informação. Você viu aqui, inclusive, ele ainda está na toca, talvez essa saída aconteça mais pra frente, mas hoje, inclusive agora, às 13h48, ele está na toca da Raposa 2. Está na toca, então. Ele segue nesse momento lá. É, porque agora eu vou emitir minha opinião e eu gostaria que vocês também falassem sobre isso. Eu entendo que a transição com o Gabriel Lima tenha sido o melhor caminho, mas a permanência do Gabriel Lima, a partir de agora, depois que o Cade liberar a documentação, dera o parecer favorável à SAF do Pedrinho, pra mim o Gabriel Lima não pode ficar mais um dia lá no Cruzeiro e eu vou explicar porquê. Determinadas ações e estratégias internas de uma empresa como é o Cruzeiro, hoje ela tem um dono, que foi o cara que botou dinheiro desde que o Ronaldo entrou no processo, quem botou dinheiro lá foi o Pedro. Então, agora, ele é, de fato, dono. Informações estratégicas do clube, elas não podem passar por quem não é de inteira confiança do dono, porque o Gabriel Lima tem ligação com o mercado lá fora e o mercado saber das coisas que acontecem dentro da sua empresa não me parece ser salutar. Então, a transição foi feita, o Cade deu o parecer favorável, Gabriel Lima, obrigado pelos relevantes serviços prestados e tchau. E tchau. E aí vai colocar quem é da sua inteira e extrema confiança pra tocar o barco. Isso vale para o Cruzeiro, que tem dono, para o Atlético, que tem dono, para o Bahia, que tem dono, para o Red Bull, que tem dono, para o Vasco, que tem, se bem que o Vasco... Mas o Gabriel não poderia fazer parte desse... Eu não vejo problema, eu discordo dessa parte. Não, para mim não. Eu estou com valor, eu não vejo problema. Eu não vejo conflito de interesse. Eu não vejo conflito nenhum no trabalho dele que ele mostrou e o Pedro foi um cara... Desde o primeiro momento, o Pedro, o Lourenço... O Pedro é o nome de confiança do Ronaldo, não é do Pedro? Beleza, não. A equipe, a equipe, principalmente, gente, uma das falas do Pedrinho foi justamente falando da índole e da capacidade do Gabriel durante a coletiva. Para a transição. Do trabalho e não da transição. Não era pensando na transição. Era pensando na capacidade de trabalho que o Gabriel exerceu até aquele momento, nos dois anos e quatro meses que ele trabalhou dentro do Cruzeiro. Eu não vejo, ou de verdade, eu não vejo... Agora eu estou tentando entender o lado do Gabriel. Eu não vejo problema para o Gabriel, um cara que mostrou todo esse trabalho, se tornar um homem de confiança do Pedro. Nossa Senhora. Zero problema. Eu discordo, zero problema. Eu acho que são até perfis distintos. Zero problema. Zero problema, como vejo natural, depois de um tempo da chegada da gestão do Pedro, a saída dele. Agora, falar que ele não é alvo perfil, ele é um cara extremamente qualificado, tanto é que no período que ele estava no Cruzeiro, ele foi sondado por outros três grandes clubes do futebol brasileiro. Ninguém está desqualificando, ninguém está desqualificando o trabalho do Gabriel, são coisas distintas. Eu estou dizendo que o CEO de um clube que tem dono, precisa ser uma figura do dono, de inteira confiança. Concordo. Por exemplo, se ele quer pegar... Eu acho que você mesmo é profissional. Se ele quer pegar... Não, mas... Tudo bem, gente. Além de profissional... Ninguém está dizendo para ele pegar o cara, por exemplo, o Pedrinho vai pegar o cara da logística lá do BH, fala assim, eu confio em você, vai lá ser CEO do meu clube. Não é isso. Você, entre outras... entre todo... bom, é o currículo do cara, está em cima da mesa e ele precisa de uma pessoa de inteira confiança. Espera aí, nós estamos falando de questões estratégicas, administrativas, financeiras, jurídicas... HG, calma lá. Quando o Pedrinho escolhe o Alexandre Matos como o CEO de futebol do Cruzeiro, é também pela capacidade do Alexandre, mas também passa muito pela confiança que ele tem em cima do Alexandre. O Adilson na base. O Adilson na base. E aí o Alexandre vai escolhendo os nomes dele para o futebol profissional, são os caras que o Alexandre confia. É porque, assim, uma herança que tem que sobressair na SAF, e aí é a minha opinião, é assim, a confiança vem antes da qualificação. Não. A qualificação vem, se puder ser de confiança, ótimo. Não, não, para mim não, Tiago. Na minha opinião, não. O Cruzeiro foi destruído por pessoas de cargos de confiança. Vamos lá. Ponto. Tiago, não estou falando agora que não tem dono, Valor. Deixa eu dar um exemplo, agora tem gente. Já tinha dono também com o Ronaldo. O Ronaldo colocou gente dentro do Cruzeiro que era da confiança dele. Não, capacitada. Mas não era nem capacitado. Pouca capacidade do Paulo André. Não adianta vocês levantarem a voz para eu concordar com vocês. Mas qual é a capacidade do Paulo André? Eu estou te perguntando. Você levou a voz até a décima potência. Não, não, peraí, peraí. Eu tenho a minha opinião. Não vou concordar através de falar mais alto. Valor, qual é a capacidade do Paulo André? Na... Não tem, ele não tem capacidade. A opinião do Ronaldo tinha.